Achei a todos, meu nome é Pai Juliano de Angola, vem nesse vídeo pra estar ensinando mais uma simpatia pra vocês, tá bom? Essa simpatia é pra quê? Se o seu amor tá afastado de você, ele não te procura mais na cama, ou se ele se separou, você quer que ele te procure pra ter relação sexual com você, pra ele passar uma noite com você, pra ele dormir, pra você voltar a morar na tua casa, dormir todos os dias na sua cama, essa simpatia é pra isso, tá bom? O que você vai fazer? Você vai pegar uma folha de papel branca e vai escrever o nome dele todo em cruz. Como escreve o nome dele todo? Vamos supor que o senhor chama Joaquim Pereira da Silva. Você coloca Joaquim Pereira da Silva e depois atravessado Joaquim Pereira da Silva pra fazer uma cruz. Você vai colocar ali no meio desse papel um pouquinho de açúcar, só um pouquinho. Depois você vai dobrar o papel em três vezes. E vai colocar no pé da sua cama do lado esquerdo, porque vai ser a linha da esquerda que vai te ajudar, tá bom? Então coloca do lado esquerdo e oferece pra Maria Padilha das Almas pra trazer seu amor, pra que ele volta a sentir tesão, atração e amor por você, tá bom? Só fazer essa simpatia que vem a dar muito certo, tá bom? Essa é mais uma simpatia que eu vim ensinar pra você, uma coisa que eu explico em todos os meus vídeos. Simpatia é diferente de magia. Olha bastante nos meus vídeos antes de estar fazendo trabalho com qualquer outro pai de santo. Um trabalho meu hoje em dia é R$ 277,00 com prazo de sete dias pra estar dando resultado. Se não der certo por erro meu, eu devolvo teu dinheiro. Todo meu trabalho dá certo. Ah, Juna, eu quero trazer meu amor de volta dentro de sete dias. Pode ter certeza. Eu trago teu amor de volta. Magia. Você me pagou os R$ 287,00? Eu vou pegar uma parte daquele dinheiro, vou comprar material e vou fazer um trabalho pra algum dos meus guias. Ou Tranca Rua, ou Maria Padilha, ou Zé Pinto, ou Malandrinho. Ou alguma da minha outra falange de magia. Deu, vou dar uma obrigação, vamos pro Tranca Rua. Vou dar o padeio de Dendê junto com a pinga dele, com a marafa dele e o charuto. Eu vou falar, Tranca Rua, traga o fulano de tal pra fulano de tal. Amarro os dois. Depois que ele tiver amarrado, eu vou lá e dou uma no gachaço de presente pra ele. Por isso que a magia dá mais certo. Por quê? Porque eu coloco uma entidade pra estar trabalhando pra você. Já se empateando, você depende de alguma entidade estar respondendo pra aquilo ali. Porque você não tem uma entidade que corresponde pra você. Você não tem uma entidade preparada, doutrinada que te segue. Eu já tenho os meus guias que trabalham por mim. Os guias que eu confio e converso. Aqueles guias que eu dou trabalho e dá certo. Eu atendo muitas pessoas e nenhum trabalho meu dá errado. Tá bom, gente? Precisando da minha ajuda, é só me chamar. Em breve eu vou começar a vender um kit. É um kit de atração masculina e feminina. Vamos supor, você, mulher, tá assistindo o meu vídeo. Já passou o perfume, vai na balada pra atrair o homem que você quer. Tomou o baio com sabonete, fazer banho, limpeza. Se você tiver com o carro no meio baixo, passou o batom pra vários homens te enxergar bonito, te desejar. Esse vai ser o kit, tá bom? Em breve eu vou estar vendendo. A partir desse mês ainda eu vou estar vendendo o meu canal. E o outro é o livro da sombra de Pai Jornal de Angola. Até mês que vem também já vou estar lançando o livro da sombra de Pai Jornal de Angola. Assim que lançar no meu canal, eu vou entregar um outro número de telefone. Pra estar entrando em contato com quem queira adquirir o livro, tá bom? Vai ser um livro muito bom. Então é isso, gente. Eu vou estar mostrando um outro vídeo pra vocês, que eu vou estar fazendo a emenda de um outro vídeo, que está tendo um pouco de visualização no meu canal, pra vocês verem que realmente sou eu da Xé. É um trabalho ao vivo. Um trabalho que você vai ver em corporação de guia. Um trabalho que você vai ver que realmente eu sou da Xé. Um trabalho que eu posso estar no cemitério, na encruzilhar, na figueira, fazendo sacrifício, matança. Algum trabalho que você vê que a pombagira desce na terra pra fazer o trabalho. Com o Tranca Rua desce, com o Belzebú desce, com o Exu Mirim desce, com o Tiriri, Zé Pilintra, com o Malandrinho desce pra fazer o trabalho. Você vai ver um vídeo ao vivo, tá bom? Então assista esse vídeo que está pra vir, que eu garanto que você vai ter mais confiança. Vai me ligar. Ligar não, me chamar no WhatsApp, tá bom? Que eu só atendo pelo WhatsApp. Vai me chamar pelo WhatsApp e vai pedir um trabalho pra eu estar fazendo pra vocês. Igual eu falei, eu garanto que em sete dias eu amo, volto. Em sete dias eu destruo tal pessoa. Em sete dias eu realizo o seu desejo, tá bom? Então eu faço o seu pedido acontecer. O meu DDD é 24, meu número é 999-35-7978. Só me chamar pelo WhatsApp que eu garanto. Com prazo de sete dias o seu trabalho vai dar resultado, tá bom? Agora assista esse vídeo que está pra vir aí e garanto que você vai amar. Assista bastante vídeos do meu canal antes de fazer qualquer outro trabalho com outro Pai de Santo também. Pra você aprender um pouco de espiritualidade. Antes de você fazer algum trabalho com algum Pai de Santo, pra você não ser enganada. Porque existe muito charlatão por aí também, tá bom? Então assista esse vídeo. Axé a todos. Boa noite, me dá licença. Salve o céu, salve a terra. Salve o céu. Estou presente aqui nessa encruzilhada. Para fazer mais essa matança. Para que possa abrir cada vez meus caminhos. E me dar mais força e mais axé. Para estar realizando meus trabalhos. Está aqui esse trabalho para vós, seu Lúcio, seu Tranca Rua. E me dá licença aqui, o dono dessa encruzilhada. Pedindo licença a todas as convogias. Esse trabalho é pra abrir meus caminhos. Para que me dê mais força e mais axé, mais poder. Com todos Exu. Para fazer meus trabalhos. Que assim seja. De uma é satanás do inferno, da outra é Jesus Nazaré. Estou perante essa encruzilhada para oferecer esse cabrito. Esse bicho de quatro pé. Para que todos os meus pedidos, todas as forças. Possam ser reunidas cada vez mais comigo. Que assim seja. Exu. De uma é satanás do inferno, da outra é Jesus Nazaré. A porta do inferno estremeceu. Todos correram para ver quem é. De uma gargalhada lá na encruzilhada. É pombo gira e o poupa de Lúcio pé. A porta do inferno estremeceu. Todos correram para ver quem é. De uma gargalhada lá na encruzilhada. É pombo gira e o poupa de Lúcio pé. Exu. 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 Que aceita esse trabalho. Exu. 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 Que aceita esse trabalho. Exu. 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 Quem confia no diabo cada dia cresce mais. Exu. Seu João Carreira me diz o que você quer. Seu João Carreira me diz o que você faz. Quero sangue de defunto. Pra levar pra Lúcio fé. Quero sangue de defunto. Pra levar pra Lúcio fé. Você diz que seu Deus pode muito. Eu digo meu Deus pode mais. Sorrilho é de quem manda. O meu Deus é Satanás. Satanás, Satanás. Mataram ferrabras. Oi quem confia no diabo. Cada dia cresce mais. Oi quem confia no diabo. Cada dia cresce mais. Fereça Samenga. Esse sangue. De bode. Que é bode do bicho ruim. Cabrito do bicho ruim. Pra abrir meus caminhos. Que assim seja. Exu. 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 Fereça Samenga. Se sangue desse bode. Que corre pro vencial guidar. Só com buca de barro. Vai te fazer força e axé. Força e sabedoria axé. Força e sabedoria axé. Sai pra abrir meus caminhos. Na riqueza. No ouro na praia. Que assim seja. Que assim seja. Exu. 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 Que esse sangue escorre. Que esse sacrifício que é feito. Coisas boas de vinho. Que assim seja. Se eu tranca a rua da encruzilhada. Abre os caminhos que eu quero passar. Fecho os caminhos dos meus inimigos. Deixo o meu aberto. Quero é caminhar. Fecho. Fecho os caminhos dos meus inimigos. Deixo o meu aberto. Eu quero é caminhar. Fecho. 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 Aqui está entregue. Esse cabrito. A todo povo. Essa encruza. Para que possa ter muita força. Muito força. Muito força. E axé. Que assim seja. Que assim seja. Exu. Exu. Traz força para eu. Exu. Traz força para eu. Traz força para eu. Exu. Meu presente desse ano. Estou dando. Ao povo. Da encruza. Como esse ano. Não tinha dado presente. Ainda para o povo. Agora estou dando. Está aqui esse cabrito. De presente para os exu da encruza. De presente para todos os poderosos dessa encruza. Está aqui seu tranca a rua. Está aqui seu Lúcio. Está aqui todo o povo. Exu. Está aqui também essa menga. Que é esse sangue. Que arde na veia. Que arde em meus caminhos. Exu. 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 Está aqui a vossa menga. E aqui está batizado. Exu. 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 Também para estar ajudando essas pessoas Abra meus caminhos, meus Exu Está aqui esse cabrito Está aqui esse cabrito Observe, meus Exu Observe Boa noite, me dá licença Peço licença nessa encruzilhada Está entregue Está entregue, meus Exu Está entregue Confirme e afirme esse trabalho, meu povo Confirme e afirme esse trabalho Que assim seja Hoje é presente Hoje é presente Que assim seja Taravá, meus Exu Taravá todo o povo Taravá todos os orixás Que assim seja Boa noite, me dá licença Belzebú berrou, tranca a rua, anunciou Abriu a porta do inferno O capeta chegou Belzebú berrou, tranca a rua, anunciou Abriu a porta do inferno O capeta chegou Taravá, meus Exu Taravá Que abra meus caminhos Que abra meus caminhos, Exu Que assim seja Que assim seja Taravá, meus Exu Taravá, meus Exu Trancar a rua Com sua capa, seu chip E seu rabo Assim eu me cruzo Por esse ano Há de nada me faltar Assim eu estou cruzado Nesse ano nada há de me faltar Assim eu me cruzo Nesse ano nada há de me faltar Assim eu me cruzo Nesse ano nada há de me faltar Poder no espiritismo Cada vez o há de ter Meu sacrifício aqui está entregue Espero que seja aceito e confirmado Espero que esse presente Há de agradar todo o povo dessa empresa Que assim seja Dá licença, meu Dá licença Dá licença Taravá 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 Taravá